O que cada NPC faz aqui no Blox Fruit Sea 2 do Roblox, galera? Vídeo rapidão, assim, máximo resumido possível pra não enrolar vocês. Só deixa o likezão pra fortalecer e se inscreve se gostar, beleza? Então, Deus abençoe vocês, galera. Tô muito feliz que vocês estão sempre me assistindo e me apoiando demais. Continuem minhas orações, galera. Bora pro vídeo. Começando aqui no porto, galera, que o Sea Capitã te traz de volta, te leva de volta pro Sea 1. Blacksmith simplesmente fortalece as suas armas de fogo ou as espadas. Com materiais que você pega dos NPCs. Bot Dealer pra você pegar os seus barcos. Luxury Bot Dealer pra você pegar os barcos da Game Pass. Blox Fruits Dealer, que é onde tem a lojinha das frutas do jogo do Blox Fruits. E o Set Home Point que... E o Set Home Point que salva a sua ilha. Caso você queira clicar na casinha, aonde você escolher, você vai ficar salvo nela. Esse Quest Giver é da área 1 do Reino das Rosas das Missões. O Pirate Recruiter é se você entrasse como marinheiro, você conseguia mudar pra tripulação pirata. Esse é o Quest Giver da área 2 do Reino das Rosas. Pra você pegar até a missão do Kerami. Aura Editor, que é pra você mudar o level do seu hack do armamento, caso ele esteja completo. Deixar só no tronco, a cabeça, só nas mãos, etc e tal. Aqui no Coliseu tem o King Red Red. Que você consegue conversar com ele pra derrotar o Hippie Indra antes de ir pro Sea 3. Aqui na mansão tem o NPC Trevor, que ele te pede uma fruta pra você poder entrar na portinha ali do lado pra poder derrotar o Dol Flamingo. Aqui no café tem o Blockswitz Gacha, que é onde você roleta suas frutas. Tem um Blockswitz Dealer pra você ver a loja de frutas. Tem o NPC Bartilo, que antes de você evoluir qualquer raça pra V2, você tem que primeiramente fazer as missões dele. Tem o NPC Nerd, que te ajuda a ver o status do seu equipamento, do seu acessório que você está usando no momento. Tem o NPC Manager, que te dá umas dicas de quando o NPC que vende a espada da True Triple Katana vai chegar. Tem o NPC Bounty Honor Expert, que ele te mostra o nível do seu bounty e quanto de buff você tem. Tipo, mais defesa ou mais ataque pra PVP. Tem aqui também o NPC Tort, que com ele você consegue trocar por qualquer raça, menos a Cyborg e a Gol, usando os seus fragmentos. O NPC Costume, ele te dá dicas de jogo. Por exemplo, se você for falar com ele, ele fala que se você derrotar a Barba Negra, você consegue fragmentos pra trocar por raça, pra resetar status, etc e tal, trocar pelo Shilling do Usoppi e essas coisas. Ele te dá informações. Aqui embaixo do café tem o Titles Especialista, que é onde tem os seus títulos que você ganhou no jogo e você pode colocar com esse carinha aqui. E o Colors Especialista é quando você tem o Hack do Armamento completo e você consegue colocar uma cor nele, caso você também tenha adquirido uma cor. Tem a Awakening Expert aqui também, que ela volta aos seus ataques quando você desperta a fruta. Por exemplo, eu desperto o ataque da Dougie e depois eu quero voltar em certo ataque e depois retornar de novo. Ela consegue fazer isso pra você. NPC Cyborg, que você consegue comprar o novo barquinho da nova atualização do Blocks Freights. Antigamente era o barco Flor, que era o Sunny. Ele fica aqui na fábrica em uma das janelinhas aqui, galera. E o NPC Sabe, que você consegue comprar o estilo de luta do dragão com fragmentos. Tem aqui o NPC Aroi, que é o filho do Hippie Indra aqui no jogo e ele te ajuda nas suas raças V3. O NPC Wenlock da casinha de cachorro, ele te dá uma dica sobre a raça Cyborg e te dá um título chamado The Dog. E também tenta te vender uma fruta aqui permanente, que é a Rocket. Marine Recruiter, quando você entra como pirata e quer trocar para marinheiro, é só conversar com ele. Blockster, esse NPC, ele deixa você resetar os seus status usando fragmentos. Mr. Capitã e esse NPC te teleporta para o Sea 3. Agora aqui na zona verde, o Marine Quest Giver, ele te dá as missões dessa área. Mysterious Man, é um NPC que quando você tem a Shizui, a Saad e a Wando, você consegue trocar com ele pela True Triple Katana. Grave War de Quest Giver. Eu acho que deve ser assim que fala. Esse é o NPC que te dá missão aqui no cemitério. Aqui o Kreeo Capitã, ele ajuda você a aumentar os tripulantes da sua Kreeo. Que é da sua tripulação. No início é 15, aí depois você consegue ir aumentando com fragmentos, se você conversar com ele. NPC Hippie Indra, é um NPC que você consegue fazer a missão também da Yoro. Agora aqui no navio amaldiçoado, esse daqui é o Rear Crew Quest Giver Giver. Te dá a missão dessa primeira parte do navio. O NPC é o Rodolfo, que com ectoplasmas, que você adquire aqui no navio, você troca pela arma de fogo que ele vende, tá bom? É o rifle bizarro. É o Admin, que com esse NPC você consegue trocar ectoplasma pela espada, galera. A lâmina da meia-noite. É o Perro, que você consegue trocar ectoplasma pela Gol Mask aqui com ele. É um acessório. Pront, Kreeo, Quest e Giver é um outro NPC que você pega missões aqui no navio também. A Experimia, que é o NPC onde você consegue trocar o item que dropa do boss aqui do navio pela raça Gol. A NPC Guaxien, ela te mostra nesse exato momento quanto você tem de ectoplasma no seu inventário. É que antigamente, se eu não me engano, não dava pra ver os ectoplasmas, tá galera? Só equipamentos, espadas e frutas. Aqui no Quente e Frio, temos o NPC Médio e Cientista, que você pega o estilo de luta elétrico. Aqui temos o Water Kung Fu Teacher, que você pega o Water Fu... Kung Fu? Aqui o NPC Dark Step é o que você pega o Dark Step, tá? Mas se eu não me engano, não dá pra comprar se você não tiver comprado no C1 nenhum deles, tá bom? E confirme aí nos comentários. NPC Artemis, que esse NPC te vendiu chip pra você poder fazer a raid do Trafagao lá, ó. Esse NPC que fica dentro do Laboratório Secreto, é caso você tenha a raça Ciborgue, as missões todas feitas e você quer mudar pra ela de novo. Ou adquirir ela, caso você ainda não adquiriu. Ah, esse Quest Giver, Giver, é o NPC onde você também pega a missão, tá bom? Aqui. NPC Míster e o Cientista. Esse NPC é onde você consegue fazer as raids aqui no Blox Fritz, tá bom? Agora aqui na Ilha Esquecida tem o Forgotten, Quest Giver, que te dá a missão daqui mesmo. Aqui também tem o Daigrok, que ajuda você a pegar o Sharkman Karatê, né? Que é o V2, fazendo algumas missões, alguns requisitos. Aqui no Castelo Congelado tem o NPC Poeu, eu não sei como fala o nome dele, né? Porque eu achava que era uma menina, mas a galera falou que é um menino. E ela te ajuda a pegar o Dark Step V2. E aqui tem o NPC Frost, Quest, Giver, que te dá as missões daqui. Agora aqui na Montanha Nevada tem o NPC Martial Arts Master, que te ajuda a pegar o Superwoman, cumprindo alguns requisitos. Aqui é o Snow Quest Giver, o NPC da missão da ilha. Tem o NPC Master of Auras, que te vende os Hakis coloridos, caso você já tenha desbloqueado, né? O haki do armamento completo. E também o haki colorido legendário. Ah, os dois, ambos! Aqui também tem, na pequena ilhazinha em volta aqui do Reino das Osas, o The Strongest God, que ele vende a Kabusha, que é aquele shilling do Gorgeous Up. Também tem o Legendary Sword Dealer, que é pra vender a Saad, a Wando e a Shizui. Só que é muito difícil de achar, ele tem todo um esquema, por isso que eu não tô mostrando ele no vídeo, tá bom? Mas vai estar aparecendo a imagem dele aí. Eu também fiz o do C1, ficou muito legal, eu vou deixar aparecendo aí no final. Deus abençoe vocês, Deus é bom, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!